Que ideia Mas o problema é que eu não tenho carro, e agora? Acho que isso vai resolver o teu problema Isso aqui vai resolver o nosso problema, hein? Chave impressada do carro do meu pai Abre essa merda Uai, senhor, o que que é isso? O que que é isso, né? O que que é isso? Não, 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 não tem que me bater, né? Tu me apostou, cara, toma Tu me apostou Não, não foi sem querer, não O cara falou lá que tu me apostou, meu Como é que ele se arrependeu, né? Porque, ó, louco Vou ali pra casa ali Acordia, acordia É, aí Vou pegar a cordia aqui, ó, a cordia Aí Agora vou te dizer um bagulho Vai vir uma equipe grande, tá ligado? Que eu contratei I won't ever fuss Tell my friends I'm trying Trying to make it out the mud I got bags under my eyelids Feel like I'm on drugs Dreams turn into diamonds when you ain't sleeping enough I won't ever fuss Tell my friends I'm trying Trying to make it out the mud I got bags under my eyelids, feel like I'm on drugs Dreams turn into diamonds when you ain't sleeping enough Yeah, it's an emotion Isn't the way I live my life now I've never been boasting Popping out getting bread, well I know y'all loafed in Never see y'all around much But I certainly seen you posing Working overtime I was working every day To the trip and went away And the parties came to play Now I'm on the road I've been taking flights out the cold Reaching to my heights, they don't know Working overtime I won't ever fuss Tell my friends I'm trying Trying to make it out the mud I got bags under my eyelids Feel like I'm on drugs Dreams turn into diamonds when you ain't sleeping enough Working overtime I won't ever fuss Tell my friends I'm trying Trying to make it out the mud I got bags under my eyelids Feel like I'm on drugs Dreams turn into diamonds when you ain't sleeping enough E aí E aí Vai cara, entra, entra, entra Vuboar Aleman, vuboar Aleman, vuboar Aleman, vuboar Aleman Que que vocês querem mano? A pessoa que ia fugir ia ficar de boa né? Não, 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 nada disso cara, nada disso Se eu te perder merda de novo, não moleque, cala a boca, senão eu vou meter uma bala na sua cabeça, tá ligado? Vai, anda, anda, anda na direção da piscina lá, velho, anda logo. Ai, mano, eu não acredito que tá acontecendo isso aqui de novo. Anda logo, moleque, não fala nada não. Saco. Caraca. Pesadelo de novo, cara. Aí, ô, meu, B2, fica mirando ele aí que eu vou lá chamar a chefia, pode crer? Vai lá, traz o cara lá, velho. Saco. Só azulei. Tá, velho, é pra onde ir? É aqui. Beleza. Caraca, mano, olha onde eu tô me metendo, cara. Tá louco. Olha, olha. O que que tu quer comigo, mano? Só ligar que não adianta você fugir, mano, que eu vou atrás de você do novo jeito. Tá ligado, mano? Tô vendo, cara, tô vendo. Fala um bagulho pra você, mano. Se você não correr pra mim, você vai morrer. Eu falo isso. Ah, mano, por que isso, cara? Por que? Por que? Por que? Tô louco, cara? Tô louco, cara. Sabe, mano, você já tá ligado dos bagulhos, mano? Se você não correr pra mim, você vai morrer, mano. Sua família também tá em jogo se você não cumprir bagulho pra mim. Tá bom, eu vou correr então, cara. Eu vou correr. Agora, eu já tive muito proibido, mano. Um carro e muita coisa. Agora tu vai ter que avançar pro carro e correr e ganhar. Não. Tá ligado? Beleza, pode deixar comigo, porque eu já tenho o carro, já. Não, beleza. Pode ir então, já. Posso ir mesmo? Não vão vir atrás de mim. Se tu não ganhar, você vai morrer. Eu falo isso. Ninguém vai atrás de você, eu quero que você ganhe a corrida. Só isso. Beleza. Saco. Tá, eu vou lá então. Beleza, vai lá. Caraca, mano. Que loucura. Eu tive que voltar lá de novo pra cidade. Agora vou ter que voltar lá pro interior. Que saco isso aqui, cara. Que saco. Tô me metendo em problemas, cara. Agora eu vou ser obrigado a correr pra ele lá. Nossa, cara. Que saco isso, cara. Eita, eita. Nossa, caso eu caio aqui. Que loucura. Ele sabe? Tô na cara aí, mano. Não acredito. Diego, o que que tá fazendo aqui? Calma, tá dando a volta. Te encontrei aqui. O que você tá fazendo aqui, mano? Logo você aqui. Ah, mano. Tá acontecendo muitas coisas na minha vida, entendeu? Nossa, caralho. Tá numa confusão. Vamos lá, vamos lá. Oh, vamos sair daqui, mano. Eu nem quero ficar mais aqui. Vai, vai, vai. Entra aí. Você tá sumido de lá, do vagunho da Vila? Sim, sim. Eu saí lá da Vila lá. Fui morar numa casinha, entendeu? Mas daí... Aconteceu uns... Sabe a oficina lá? Tô legal. Eu fiz um serviço pra eles lá. Eu tive que roubar um caminhão, cara. Roubar um caminhão de peças. Nossa. É, né? E deu polícia, não. Aí a polícia veio atrás de mim. E falou pra mim. Ou tu sai da cidade. Ou tu vai preso. Aí... Eu tive que sair da cidade. Eu tô morando lá no interior, lá. Por isso que eu tô sumido, entendeu? E agora... Você vai pra lá, agora? Sim, sim. Se puder me levar lá, cara. Eu vou agradecer muito. Vamos lá. Vamos lá. Aí, tipo assim, cara. Agora eu me envolvi em outro problema, aí. E... Ah, mano. Eu tinha um amigo lá do interior, lá. Que ele... Me apostou, cara. Como se eu fosse... Sei lá, dinheiro, tá ligado? Aí o cara me apostou pra mim ser corredor do maluco, lá. E agora eu vou ser obrigado a correr pra ele. O cara tá falando lá pra mim que se eu não correr pra ele, ele vai matar, vai matar a minha família, não sei o quê. Tá uma confusão, cara. Uma confusão, minha vida. Tá ligado. Mas depois que eu resolver tudo isso aí, ó. Eu vou morar aqui pra cidade de novo. Hum. Eu já mudei também, mano. Mudei de casa, saí da vila. Aí sim. Eu já tenho dinheiro e tal. Vende o Lancer e compra esse Porsche. Pois é, cara. O Porsche tá top, hein. Valeu. O Lancer tá dando muito problema, mano. Muito problema. Sim, sim. Eu tava... Parece que ele... Nem tava muito na minha garagem, tava mais na oficina, mano. Ah, mas... Tanto que os caras lá arrumaram até, mas... Hum. Hum. Mas então... Bora lá pro interior, logo lá. Bora. Porque eu não vou, mas não aguento mais, cara. Só problema, só problema. Bora. Bora. Diego, ó. Aqui é a minha cidadezinha. Eu cresci aqui, entendeu? Ah. Ô. Vai reta aí, vai reta. Tu vai ver uma oficina, cara. Eu vou ver se tá pronto o meu novo carro aí, entendeu? Caralho. Que beleza isso, cara. Ah, nem te contei, né? O Mustang foi apreendido. Caraca, ó. Tanto bagulho, né, caralho? Não é, consegue recuperar ainda. Sim, sim. Vira aí, vira aí. Aqui no posto, aqui. Aí, a oficina aí, ó. Eu não sei, mano. Eu acho que eu vou conseguir recuperar sim, cara. Tomara. Beleza. Descer aqui. Tomara que o bagulho tá pronto lá, né, ó. Tomara que o bagulho tá pronto lá, né, ó. Caraca, olha o jeito do carro, mano. Na moral, o carro ficou muito lindo. Ele tava todo destruído, cara, ó. O cara fez um trabalho excelente aqui, cara, ó. Olha isso. Caraca, falou pra caralho. Pois é, mano. Se tu visse, mano, ó. Tava sem porta, tava... Ih, tá todo ferrado o carro. Mas então... Ué, eu não entendi por que ele não tá aqui. Eu vou ver ali na salinha, ver se ele tá ali. Vamos lá. Pera aí. Ó, não tem ninguém aqui. Pera aí. Ó, tá escrito o bagulho aqui, ó. Que ele... Ele deu uma saída aí, mano. Mas de boa, que bom que ele deixou o carro aqui pra mim. Já prontinho. Não, na verdade ele... Como eu te contei lá. Que ele fez merda pra mim lá. Aí ele deixou assim, tá ligado? Ele deixou... De graça mesmo. Eu ligo o carro aí. Vai ser tá. Vai ler. Vamos ver aqui, vamos ver. Caraca, eu tô até com medo aqui, mano. Deixa eu ver. Ligar aqui, ó. Aqui, ó. Caraca, o motor é mexendo. O carro treme, mano. Quando eu ligar, então... Bora testar ele lá. Na pista. Bora, bora. Eita, eita. Olha isso. O quê? Não viu? Não. Tava olhando pra frente. Olha aqui de novo. Olha isso. Caramba. Eita, eita, eita. Caramba. O carro é muito forte, mano. Pô, mas vamos... Eu quero testar esse carro logo aqui, mano. Eu quero testar esse carro aqui. Bora lá. Porque... Tem bem que eu tenho que me acostumar também. Chega aí, chega aí. Chega aí, né? Mano, caraca, esse carro aqui é um monstro. Oh, na moral. Ele tá correndo demais. Vai ajudar muito na corrida lá, cara. Tô ligado. Oh, e a Taposte tá correndo aí? A Taposte tá... 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 Tá cansando? Oh, mas o que é... Tá tentando a confesão, não tá andando, não. Oi? Seu carro tá tentando a confesão, não tá danando. Ah, sim, sim. Ah, mas tá andando, pelo menos. Bom, mas tá bruto demais. Oh, meu pai vai ficar louco quando eu ver esse carro aqui, ó. Vai ficar felizão, porque... Era dele, tá ligado? Ele falou que sobrou um acidente. Nem sabia disso. Tô ligado. Olha, ó. Vamos lá, então. Caraca, tem uns galão de nitro aqui. Você é louco, hein? Aham. Então, bora lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 E aí